Oi pessoal, essa é uma mini Dendrobium Denfal, lembrando que a Dendfal é mistura de Dendrobium com Phalaenopsis, mas não é mistura, é só por causa da flor, o nome dela é essa mistura. A flor parece com uma Phalaenopsis, mas não é Phalaenopsis, só curiosidade, hein? Ó, eu tirei já todo o substrato, fiquei um tempão tirando, tempão mesmo, tinha uma madeira aqui, que ela cresce dentro, eu fiquei um tempão descascando a madeira, era muito sphagnum também, ó, tem raízes mole, tá vendo? Então assim, eu não sei qual delas tá podre, eu acho que não tá. Tá levemente úmida, não secava nunca esse substrato, obviamente, linda, maravilhosa, ó. Aí eu vou colocar ela agora numa bolacha de sanção do campo. Eu não vou mais comprar bolacha, mas por enquanto essa daqui não rachou, tá bem, tá querendo, né? Talvez, né? Eu não sei. Vamos ver como é que fica aqui. Então, bora lá pro replante. Eu vou tirar daqui que eu pendurei ela, pra vocês verem. Aí depois, ai, eu esqueci de dispensar essa. Depois eu guardo. Essa daqui, ó, vou colocar aqui. Ai, desculpa. Já tem outra aqui, né? Vocês vão ver, ela vai dividir espaço. Essa daqui é um rosa bem escuro. Bora lá pro replante. Eu coloquei aqui uma caminha, vai pra fazer uma caminha desfagnum. Eu pedi, né, pra pessoa que vende, o Lucas, do meu orquidário, fazer esses furos pra eu prender. A outra tá presa dessa maneira, mas não vou... Dessa vez, tá? Dessa vez vai ser só aquele amarrilho. O amarrilho, eu não sei nem se ele passa aqui. Talvez até passe. Vamos ver. Amarrilho, não. Ó, vou colocar aqui. Vamos ver se passa. Eu vou ter que descer do banco. É, não... É, não sei. Ah, tá assim. Dá assim. Minha gata tá aqui, pra ver, também. Não sei se ela vai aparecer. Ó, dá assim. Aí, eu prendo embaixo. Então, numa caminha desfagnum. Espero que ela não pule aqui. Aí, eu venho. Vejo onde tem bulbo mais vintigo, que vai... Os bulbos novos vão precisar de mais espaço. Então, precisa deixar onde tem mais espaço pra crescer. Tá cheio de bulbos novos desse lado de cá. Não sei se minha gata tá aparecendo. Acho que não. É a novata, essa. O Maxi, o dã, ela, por enquanto. Cadê? Aqui. Aí, vocês vão prender. Simples, né? Zira, eu usei aqueles buraquinhos que eu pedi pra serem feitos. Aí, na hora que eu corto, eu deixo um espacinho pra casa o pique bamba. Um pouquinho mais pra cá. E daí, tem que dar mais um apertado, porque às vezes você pode murchar o seu burbo. Já tá firme, tá? O que eu fiz... Bom, eu quis mudar o lado. E aí, agora eu não posso subir no banco? Porque a minha gata tá nele. Gente, vida com gato é um barato. Adoro, né? Não vivo sem. Ela desceu. Aí, vocês vêm aqui e só prendem. Tenta prender no seu burro mais antigo, pra não esmagar, etc. Tem um monte de pseudobulgos novos. Normalmente, é melhor replantar quando tem pseudobulgos novos nascendo, tá? Eu deixei a madeirinha. Aí, eu venho aqui, enfinco... Naquele buraquinho, sabe? Tá pronto, ó. Tá enfincado, tá segura. Agora, eu precisaria de uma outra madeirinha. Vocês estão vendo que é tudo perto pra mim, né? Assim. Aí, vocês prendem no pseudobulgo, né? Porém, na junção com as folhas. Aqui. Aí, vocês vêm aqui. Eu vou pendurar esse, tá? Por isso que tá com esses... Ganchinhos aqui. Aí, eu vou colocar o adubo. Não é que só tem adubo pra uma. O osmocorte 14, 14, 14, 14, que é um adubo peletizado ou balanceado. Umas bolinhas amarelas. Soltam o adubo aos pouquinhos com as regas. Vão ficar... As bolinhas vão ficando maiores, né? Até estourarem. Aí, vocês têm que repor. Eu gosto de potinho, porque daí não acumula nada, sabe? Não fica... É... Como é que fala? É, não acumula. Coisa pra umidificar mais ainda. Então, vocês viram? Eu fiz uma caminha, né? Um disfagno. Nada exagerado. Só um fundinho. Ele não tá querendo prender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui... Nessa madeira, que acredito eu, que vai ficar fixa. Aqui. Vocês que estão olhando aí de cima, poderiam me dizer alguma coisa? Pronto. Tem que cair a água, né? Fica bem preso. Aí, assim. Uma vez por mês, ou a cada 15 dias, se eu regar todos os dias. Se não, é só uma vez por mês. Eu coloco... Forte orquídea esfloração. Uma colher rasa de café por litro de água. E quando as plantas estão recém replantadas, eu também falei de uma planta viajada. Vitagold. É vitamina B de bola. É mais rápido, gente. Não adianta renegar do que as coisas naturais. Mas eu não sou nada contra as coisas naturais, tá? Usem. Com a vontade. Sem exagerar. Escolha algum tipo de adubação. E não saiam misturando tudo o que falarem pra vocês usarem, pessoal. Não. É bom sair colocando um monte de coisas. A canela em pó, eu coloco quando eu machuco alguma raiz. Ela já tinha sido regada, leve, muito levemente regada. Porque, como eu falei pra vocês, o substrato não tava nada adequado. E agora é admirar a floração dela. Torcer que esse monte de novos pseudobubos logo cresçam e deem flora de novo. A floração dura de 20 a 30 dias. Já vi durar mais aqui em casa também do que isso. Desde que eu replante ela sem ter um monte de botõezinhos. Só tem mais dois. Então, tudo bem. Não vai ter risco dela abortar botão. Vou pendurar essa beldade. Lá fora. É isso aí. Pessoal, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações pra saberem de novos vídeos. E divulguem. Pra me ajudar a fazer o meu canal crescer. Eu vou fechar mostrando essas aqui, ó. Lembra? Eu abri uma caixa do J.V. Orquídeas. Vem assim, ó. Já replantada. Perfeito, né? Uma na madeirinha, outra no... Ai, no leque. Já nos fagnon. Já bem enraizada. São falenópsis espécie. Aí eu não tenho que me preocupar com replantar. Pra ela se adaptar com o meio. Mais o vaso novo. Mais o replante. Gente, ninguém merece. As plantas não gostam, tá? Aí o risco de perder planta é bem maior. Então, eu indico. J.V. Orquídeas. Ele vende. Ele tem canal. E ele vende também. Tchau!